Falando nisso... O Video Show foi fazer uma visita ao grupo escolar Dom João VI para conhecer a Margarida, essa professorinha dedicada. Oi Video Show, a gente está aqui em São Paulo, numa escola, gravando a novela Ciranda de Pedra, Nova das Seis, e eu vou fazer uma professorinha nessa novela. A Téo fez questão de apresentar os dois melhores alunos da professora Margarida. Essa é a Gabriele Nunes, que faz a gracinha, e esse é o Diego Francisco, que faz o Faísca, pelo nome já deu para notar. É a primeira vez que a gente grava junto, né? É. Vocês estão gostando? Muito show. Muito show. Eu também estou achando muito show. No Video Show. Toda essa cantoria é porque ela está levando as crianças para um passeio. Essa cena que a gente acabou de gravar, a professora Margarida saindo da aula com os alunos todos, ela está levando eles ao Museu do Ipiranga. Outro passeio que o Video Show flagrou dessa garotada foi no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Vocês acompanharam a gente antes na escola da Margarida, com as crianças, cantando, e agora a gente está aqui no Planetário, em São Paulo, cantando e andando, do mesmo jeito. Só que é outro dia. Então, fala um pouco da Margarida. A Margarida, ela é muito fofa, na verdade. Não é porque é personagem, mas ela é muito fofa. Ela é muito doce, ela é um menino humilde. Ela ama o que ela faz. Ela é muito feliz com a profissão dela, com as crianças. Ela adora as crianças. Ela tem um carisma com as crianças. As crianças naturalmente gostam de estar com ela e obedecem ela. É você lá, vai alegrar, com o meu coração. Essa é a primeira personagem de época da Cleo Pires. E ela já percebeu as diferenças entre interpretar uma novela que se passa nos dias atuais e uma trama que se passa nos anos 50. Uma novela de época, para mim, o que é mais diferente para mim é ter que fazer o cabelo. Que antes eu não tinha que fazer nada. Agora tem que ficar uma hora para o cabelo pegar uma ondulação, porque é pesado, então não pega. Tem uma postura diferente, também mais retinha, assim. Uma moça mais comportada, mais contida. Se dá bem com todo mundo em casa. A família é uma figura, ela adora todo mundo. E é bem apaixonada pelo namorado, né? Que é o Eduardo, que é o Bruninho Galhaço, que faz. Depois de Cleo Pires falar sobre a sua margarida, o video show correu para o estúdio de gravação de Ciranda de Pedra para saber um pouquinho como será o Eduardo, personagem de Bruno Galhaço. E de quebra, descolar uma ceninha do far romântico da nova novela das seis. Vou contar um pouquinho dessa cena. Posso contar um pouco dessa cena? Pode! É o seguinte, o meu personagem, o Eduardo, tem que fazer um convite para a professorinha, que é a Margarida, personagem da Cleo Pires. E as crianças todas fazem uma bagunça na sala de aula. Eduardo? Eita! 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 Mas uma bagunça porque querem um beijo. Um beijo dos dois personagens. Eita! 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 E eu não posso decepcionar, se eu não sou. É um personagem que sabe o que é, é um personagem que veio de Santos para São Paulo para conseguir um emprego, consegue esse emprego e vai fazer de tudo para me perder. É um cara que eu tenho certeza que todo mundo vai torcer muito por ele. Quero muito que você jante comigo essa noite. Eu volto para a Metalúrgica e depois eu passo na sua casa. Se você aceitar meu convite, é próprio. Então tá combinado, vocês não podem perder. Ciranda de Pedra, nova novela 10-6, dia 5 de maio. Ciranda de... CIDA! Valeu, agora eu vou dar aula. Tchau. Vamos começar a estudar todo mundo, hein? Presta atenção aqui.